Tá fácil pra você Me mandar mensagem pra eu ir te ver Cê sabe que eu não nego, vamo com você Nada se enroupe loucura na mente Peliminários no banco da frente Yeah, e a coisa esquenta E cama de focreta aguenta Hoje a noite inteira vai ser violenta Não vai dar o tempo de chegar no quarto pra você tirar minha roupa Cê só me procura pra fazer loucura com essa boca na minha boca Não vai dar o tempo de chegar no quarto pra você tirar minha roupa Cê só me procura pra fazer loucura com essa boca na minha boca Não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Não, não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Negra daqui a pouco eu tô pra chegar Marca 10 minutos e pode descer Não tô mais de vulvo, tô de jaguar Alerta ligada pra tu me ver Banco de couro da cor que tu gosta E nem de ouro, pai, tudo de Nike Fazendo muito mais grana que o Nike Mas se quiser nós dá um rolé de bike Só pra lembrar quando eu não tinha nada E nós já tava junto Hoje a conta é lutada Nós gasta e gosta muito Joia personalizada Brilho do olho dela é aula Mama tá pele dourada Que que mais tu quer da vida? Fala É mais ou menos por aí que a banda toca Fala Não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Não, não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Aê Aê Pega filha Tá querendo se apaixonando o mulato E tem talento na hora do tato Que tudo detalhe sempre reparo Te olho e cozilo o carinho e cuidado Se arruma pra mim que eu não faço desfeita Compro mais roupa faz a sombrancelha Eu gosto quando vem com a unha feita Leva teu tempo bebê então seja Pega a tua boa saúde e ouve tudo louco Depois vem com o traco de churro Que eu tô com o perfume de verde E o pescoço cheio de cartilha dor Tá pensando, eu tinha trabalhado Quando tu tá brilhando, eu marquei meu maciço Ah, mais tarde eu tenho outro voo É o estilo de vida que eu vivo É filha, por mais que eu não tenha coração Eu vou te tratar do jeito que tu merece Pega a fita Aê Não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Não, não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Tá perdendo a noção, quer dividir meu colchão Tá facinho na minha mão, então pega a visão Invade seu coração, te deixando sua opção Não tô sendo cruel, mas de todos eu sou só fiel Sempre tá repetindo meu mel Não posso ser um anjo, mas comigo cê tá no céu Não tô sendo cruel, mas de todos eu sou só fiel Sempre tá repetindo meu mel Não posso ser um anjo, mas comigo cê tá no céu E nós te liga sempre que é de madrugada Sei que você vem e obedece o que nós fala E nós te liga sempre que é de madrugada Sei que você vem e obedece o que nós fala Não tem coração, mas nosso flow deu bom Mais de 50 tons, bate mais que som Tá fácil pra você